Galera, você que gosta de assistir um vídeo como eu e não sabe onde botar o celular aqui, olha só que simples. Use o nosso cupom mais ou menos 10 que você ganha 10% de desconto aí no link na descrição. É isso. A título de curiosidade, o senhor falou ali da esquerda ali. O senhor ainda pretende apoiar a ala bolsonarista? Porque, segundo muito foi falado, o senhor é considerado para alguns, né? Assim, falam, um traidor. Porque teve... É, eles falam que o senhor parece que bugou quando entrou lá, que passeava lá nos salões lá com uma faixa, que a sua pretensão era ser presidente em 2022 e também que o senhor facilitou também algumas investigações na época ali sobre a morte da Marielle ali. Facilitei? É, assim, em alguns sites estão falando isso, que é o Flávio... Facilitei. É, que o senhor... O que significa facilitar em processo penal? É isso. Não, mas é o que está escrito, é o que está escrito. Mas, pô, vai para o inferno com o que está escrito. Não, está ligado. Bom, o que significa facilitar? Vamos lá, processo penal. Vamos pegar lá o código de processo penal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro promoveu uma investigação de altíssimo nível, com cruzamento de dados. Chegou à prisão de duas pessoas que, supostamente, planejaram e executaram a vereadora. A única coisa que eu falei para os delegados foi o seguinte. Como magistrado, eu entendo que deveria ser aberto um outro inquérito para investigar o mandante do crime, como esse já está maduro, que eu não sei quem eram as pessoas. Vocês façam a prisão. Representem pela prisão o Ministério Público, que vai ratificar. E o juiz, pelo que vocês estão me falando, eu deferiria a prisão dos executores. Agora, lamentavelmente, eu não sabia. O sujeito morava no prédio do condomínio do presidente Bolsonaro. Agora, isso não é um problema meu. Por que eles atribuem isso? Esse tipo de traidor? A pergunta é que eu faço para você. Onde eu traio Bolsonaro? Essa questão da faixa é ilusória. O pessoal inventou. É, isso a gente... Ô Lucas, olha assim. Olha para mim. Vê se eu tenho cara de quem colocaria uma faixa de presidente para desfilar no Palácio do Anabara. Não, olha para mim, analisa o sujeito, né, que eu usei toga durante 20 anos. Eu ia para audiência de toga. Sim. No exercício da minha função como magistrado, eu ia para audiência de toga, em respeito ao Poder Judiciário, até porque a lei, a lei 5.010, que é a lei que regulamenta a carreira dos magistrados federais, estabelece lá que os magistrados deverão presidir as audiências mediante o uso de toga. Então, está lá, estava cumprindo a lei, né, e as normas da corrigedoria. Agora, olha para mim e vê se eu tenho realmente cara de quem faria uma insanidade dessa. Sabe por quê, Wilson? Aquele ditado, né, a mentira quando é contada várias vezes, acaba vendo a verdade. Eu vi até o flow do Bolsonaro, ele falou sobre isso. Ele falou sobre você usar essa faixa. Ele falou que eu usava? É. Ele não falou o seu nome, ele não falou o seu nome. Ele falou que eu ouvi dizer. Mas ele falou que tinha um cidadão lá no Rio que usava a faixa. Então, todo mundo atribuiu que foi você, se você assistiu lá o episódio de flow. O Bolsonaro, ele tem, às vezes, um jeito brincalhão de ser, né? Sim. Ele sempre falava comigo, o Naval, né? O Naval, pô, eu quero ser presidente do Brasil, eu tenho um parafuso a menos. Agora você tem dois a menos, querendo ser governador do Rio. Ele falou isso para mim. Então, eu sempre tive uma boa relação com o Bolsonaro. Ele é uma pessoa que tem um estilo brincalhão, às vezes, né? Sim, ele é. Essas brincadeiras e tal. Às vezes, até extrapola um pouco, né? É, exatamente. Ele falava assim, pô, Naval, tu é chato pra cacete, cara. Porque eu sempre sou uma pessoa assim, como você está vendo. Sim. Eu não sou muito brincalhão. Até porque eu fui juiz federal durante quase 20 anos. A gente não brinca na audiência. Sim. Então, as pessoas falam assim, pô, o governador está sempre vestido de toga. Não, cara, como é que você, depois de 20 anos, vai ser diferente do que você era como juiz? Eu sou militar, né? Então, o Bolsonaro tem um jeito dele de ser. Agora, alguém contou essa história pra ele aí e ele fica repercutindo. E a gente comenta aqui, até pra esclarecer, porque a gente, como cidadão, a gente não sabe o que é que realmente aconteceu, precisou ter esse título. Então, a gente gostaria de saber. Quando eu fui procurar na internet isso, eu só encontrei isso. Eu falei, pô, cara, tá muito raso. Então, falando que o Bolsonaro aí tem estilo imperador agora, né? Minha getina, meu estilo. É, foi. Ele inventou um debate essa. A gente vai falar que o imperador Bolsonaro... Mas das críticas que você fez aberta, ele se se arrepende, Wilson? Não é? Das críticas que você fez aberta. Nenhuma. Não. Nenhuma. Falei pra ele, toma cuidado que você vai ser processado no Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma é rigoroso e depois que você não for presidente, isso eu falei pra ele, depois que você não for presidente, vai pegar uma rebordosa lá no Tribunal Penal Internacional e vão te colocar na mesma cela do Slobodan de Milosivic. É, ficou cinco anos lá até morrer de infarto porque não aguentou o tranco lá na corte interamericana, na corte de direito, no Tribunal Penal Internacional, né? De AIA. Então, eu falei pra ele, esse negócio é grave. Ah, pô, não tem nada a ver essas coisas, você quer coisa da esquerda? Não, é um Tribunal Penal Internacional. Você não tá entendendo. Você vai acabar os seus últimos dias numa cela num TPI. E agora... Caramba. É o que eu falei pra ele, ele tem três denúncias no TPI pro genocídio, né? Então, essas coisas são coisas sérias, né? Então, a gente tem que pensar, todas as críticas que eu fiz, são críticas construtivas. Eu nunca fiz críticas absurdas a absolutamente ninguém. Mas era uma crítica pesada, né? Por exemplo, você falava que a questão da União ter largado os Estados, deixou de mão durante a Covid. E eu falei alguma coisa errada? Exatamente, eu tô te perguntando, você se arrepende disso ou não? Não, de jeito nenhum. Só a gente falou sobre o governo, na verdade. Olha só, quem tinha que comprar respirador, quem tinha que comprar insumos, é o país. Estados Unidos tava mandando aviões pra China, a Alemanha mandando aviões pra China, a França mandando aviões pra China, por isso que eu não consegui imobiliar os hospitais de campanha. Porque nós não conseguimos comprar respirador, nós não conseguimos comprar insumos. E o Bolsonaro manteve uma maneira de pensar que eu entendi que tava equivocada. Ele, capitão do Exército aqui, eu também sou oficial, mas eu fui juiz, cara. Será que não dá pra ver que eu não tô falando as coisas porque eu sou uma pessoa amalucada? Eu estou falando porque eu estou vendo, eu estou analisando e sei o que acontece lá na frente quando você não observa determinados procedimentos. Não adianta a gente já fazer o achismo, né? Ah, porque o médico tal diz isso, o médico tal diz aquilo, tal. Só que existe um princípio do direito da saúde, do direito ambiental, que é o princípio da... E nós temos que ser conservadores na decisão. Se o isolamento social tava todo mundo fazendo no mundo inteiro, por que que vamos fazer diferente? E nos arriscarmos a ter um descontrole da pandemia, da infecção e mortes. O Brasil teve 600 mil mortes. Então, tudo é discutível, ele discute e tal. Agora, isso não significa que eu sou o adversário do Bolsonaro. Até porque eu sou defensor da pátria, defensor da família, sou evangélico, defendo o costume, sou contra o aborto, né? O aborto, eu entendo que a vida que está ali dentro, ela é diferente da mãe que a carrega. Então, não tem direito de retirar a vida. Então, eu acho que é o seguinte, eu não sou inimigo do Bolsonaro, né? E eu não compactuo com a política econômica do PT. Eu acredito que hoje nós estamos melhor do que com mercadante e companhia, que vai vir com uma política populista, embora eu tô achando que também já tá passando um pouco dos limites aí o devidamento público, mas, enfim, o Brasil tem condição de recuperar. Gustavo Franco deu uma entrevista agora dizendo que o controle inflacionário 2023-2024 está garantido. Ele tem métricas econômicas melhores do que eu para analisar. Então, eu fico mais tranquilo de ouvir isso. O crédito suíço também tem dado notas positivas para 2022, 2023, 2024, mas tem um déficit público de 500 bilhões que nós vamos ter que resolver e fazer mais uma reforma da Previdência. Tem que fazer a reforma tributária. Então, o Brasil precisa ser governado. E eu acho que é essa questão que, daqui pra frente, o Bolsonaro tem que começar a se preocupar um pouco mais. Então, eu não tenho aqui de falar o seguinte, não tenho nada contra o Bolsonaro do ponto de vista pessoal. Não, gosto dele, sou amigo dele, gosto dele como pessoa. Agora, do ponto de vista institucional, a gente tem que ser suficientemente elevados para entender que a conversa é institucional. Não, agora, isso não quer dizer que eu sou inimigo dele. As pessoas é que inventam as coisas. Agora, vai, né? Se eu precisava usar faixa de presidente. Bem, Kinesio, o Wilson, a gente vai abrir aqui as perguntas aqui para a galera que mandou no Pix, no Superchat. O que é que é que é isso? O que é isso? Obrigado.